O meu terceiro campeonato da Europa é este especial, devido ao tempo de paragem que tenho, ao tempo de treino que tenho, mas não vou fugir à responsabilidade e claro que eu assumi e assumo que sou também uma candidata a lutar pelo menos por uma medalha e é isso que vou fazer amanhã na pista, lutar por uma medalha. Eu sinto-me bem, a preparação decorreu melhor do que esperava, dia após dia senti melhorias no treino e as últimas duas, três semanas principalmente deram uma motivação, o treino deu uma motivação que precisava para encarar Zurico desta forma e só por isso é que estou aqui a assumir uma medalha, senão não estaria. E sei que vai ser difícil, sei que tenho adversárias muito fortes, mas estarei lá a lutar com elas e a lutar por o melhor lugar possível, que seria certamente uma medalha. Não tenho estratégia definida, até porque não sei como é que irá desenrolar-se a corrida, portanto esperarei para ver o desenrolar da corrida e estarei lá para usar as minhas armas e para tentar que a minha estratégia seja a melhor e que conseguirei chegar ao fim mais feliz do que as outras, digamos. Eu assumi desde sempre que este campeonato era o campeonato em que estaria mais descontraída devido a todas as condições, neste caso que estou cá e é assim que vou encarar a competição, descontraída, da forma mais descontraída que eu conseguir, feliz por estar aqui e por estar de novo a ser candidata, a lutar por uma medalha e é assim que vou correr, dessa forma. Claro que seria uma medalha especial e por tudo aquilo que vocês sabem seria especial porque fui mãe há nove meses e porque se calhar faria história e ficaria na história e claro que isso é sempre bom. Tchau, tchau.